Salve galera, salve aqui que falando com isso aqui com mais pra vocês, galera seguinte é o nosso oitavo episódio da nossa série de Resident Evil 2 na campanha da Claire E bom cara, no último episódio a gente parou aqui, depois de ter reencontrado com a Sherry E cara, a gente pegou uma arma muito estilosa aqui também, que é essa daqui ó, lança-choque Eu ainda não testei ela ainda, muito menos a materialhadora né Só que a gente já tem munição dela, tá ligado? Do lança-choque no caso, que é esse fusível Então, bom, o que eu vou fazer nesse episódio cara, a gente vai explorar bastante agora A gente chegou numa fase do mapa que a gente vai fazer muita coisa aqui, no caso de exploração Mas eu acho galera, que a gente não vai demorar tanto assim pra fechar o jogo, tá ligado? Eu acho que a gente vai ter alguns episódios ainda, mas logo logo estaremos finalizando essa série Então vamos curtir aqui né cara, enquanto a gente tem tempo ainda né, a gente tem o que fazer ainda Então vamos curtir Deixa eu pegar aqui essas munições que eu não tinha visto ainda Já vou aproveitar e vou dar até um Aqui na lança-granada E guardar outra munição aqui E mano, eu vou acabar ficando com o lança-granada aqui porque Caso o Tyrant apareça Pelo menos a gente tem alguma coisa que pode combater com ele né Eu posso até combinar esse aqui também né É, vamos combinar vai Mas vamos tentar não gastar tanta bala dela cara Tentar guardar o máximo possível Porque cara, eu não quero gastar tudo que eu tenho dela, tá ligado? Eu quero guardar pra quando acontecer alguma coisa muito Muito cabulosa mesmo eu precisar dela, entendeu? Ou então quando juntar um monte de zumbi mesmo E aí beleza, eu usar, tá ligado? Que daí é um tiro só e já mata todo mundo Aí eu acabei acolhendo a munição de pistola também Mas além disso cara Opa, calma aí Na campanha do Leon não tinha isso hein Na do Leon já tinha o bagulho aqui pra gente Passar pro outro lado né Era um trenzinho eu acho Se eu não me engano Ok, tem uma câmera aqui Deseja ligar o monitor não Calma aí Chave do painel Beleza Sim, liga aí Sabia que ele ia aparecer Sabia velho Hello Cara ignorante né Ignorante Ai bossa, esqueci Eu achei que ia ter como uma porta, tá ligado? Olé Nem precisava ter gastado né Era só tomar um daninho ali à toa e Desviado mano Ok É, não foi Não foi assustador não Porque eu já tava sentindo que ele ia aparecer Então Tranquilo E se vocês perceberam Cara O Lança granada não deu muito efeito nele não hein Foi bem Básico né Mapa da fábrica Vamos pegar E aí Isso aqui eu vou usar na onde? Pera Chave que ativa o painel de controle Tem uma letra U Pregada Chave de cima Ué Como assim? Chave Opa Boa, beleza Isso aqui eu não tinha visto ainda Chave de cima, cara Será que há alguma coisa ali embaixo que eu não vi? Não né Ué Nossa Tem que ser lá embaixo porque Talvez a gente chame O tal do Do elevadorzinho lá Ou o trem né Sei lá A gente chame ele com essa chave aqui ó Então pelo jeito eu vou ter que voltar lá embaixo Torcer pra que o Tylenet não esteja lá ainda E aí a gente usa o A chave né Tenta ver se a gente usa né Na verdade Porque eu não tenho certeza que A gente precisa usar ela aqui dentro Mas além daqui cara Eu não tenho a menor ideia de onde que possa Ter utilidade Ele tá aqui dentro ainda né Não tá Ah beleza então Ok Vamos ver se a gente consegue ter alguma coisa Nós estamos andando no monitor Tá Não Nada né cara Nada mesmo Putz E agora mano Onde que eu vou usar essa chave E lá vamos nós com o problema de chave de novo Ai caramba velho caramba Vamos dar uma olhada no mapa Verdade cara Eu vou dar uma olhada no mapa Calma aí você deixa eu subir aqui primeiro Porque talvez tenha algum Algum lugar piscando pra gente usar Essa Essa chave né Sei lá Vamos Vamos entrar aqui então E aí eu já vejo Nossa Mapinha Cadê a chave Ah tá Venha pra cá É aqui não tá mostrando nada ainda Deixa eu pegar a pistola de volta Será que a gente Mano não é possível velho Ah tá É aqui mano Nossa já tava descendo lá já Ainda bem que eu vim aqui ver E aí Que mais É isso Demorou Agora eu acho que a gente chamou o trenzinho lá O bondinho Sei lá Mas será que vai vir o O Birkin pra atacar a gente Que nem aconteceu na campanha do Do Leon Não sei né Vai que Sim usar É isso O que é isso? É isso Clare? O que foi isso? Não se preocupe, só espera aqui. Eu vou ver o que foi. Ok. Vamos sair. Ok, mano. Já até peguei o lança-granada. Caso aconteça alguma coisa, já estou equipado, né? Quem está aí? Quem está aí, mano? Putz, é o Berkey mesmo, velho? Nossa senhora! Como assim? Nossa, nem um pouco apelão, né? Caramba! Mano, voltei aqui. Eu acabei pegando uma munição diferente do lança-granada. Essa aqui é explosivo, cara. Eu quero ver se esse maluco aqui não vai tomar um dano da desgraceira contra mim agora, velho. Que agora o bagulho é para ficar louco contra ele, mano. Já até... Regenerei minha vida e trouxe uma vida extra com a gente também. Calma aí. Calma aí. Opa, está aqui em cima. Sai fora! Sai fora! Sai fora! Olé! Sai de mim! Mano, como é que eu não tenho munição, velho? Nossa! Tem um tiro só! Gente do céu! Gente do céu! Calma aí! Sai fora! Sai fora, mano! Olé! Morri de novo, quer ver? Mano, agora tem que dar, velho. De verdade. Morreu? Já era, né? Demorou, então. Caramba, velho. Ainda bem que eu trouxe aquele spray comigo, hein. Senão já era pra mim. Eles vão entrar aqui, então. Pra falar com a Sherry Birkin. Ela não vai estar aqui, quer ver? Ah, tá. Então se o motor foi desligado devido a um problema com o superaquecimento intenso. Não é isso... Isso está bem. Você mantê-lo. Eu tenho certeza que vai manter você seguro. Espere aqui por mim, ok? Eu vou voltar para procurar sua mãe. Obrigada, Clare. Mesmo que eu sou uma única criança, Nenhum dos meus pais nunca passaram muito tempo comigo, Por causa do seu trabalho. Mas, agora que você está comigo, Eu, finalmente, Eu finalmente tenho alguém que se confiar em. Sherry... Mancada, né, cara? Tadinha dela. Tadinha dela. Ok. Ah, a Clare deu a blusa para a Sherry. Agora a gente está sem a jaquetona vermelha lá. Ok, mano. Ficou bem estiloso assim também. Beleza, vamos... Vamos continuar aqui então, né, cara? Eu sei mais ou menos o que a gente tem que fazer, Se, né, for... Parecido com a do Leon. Coisa que eu acho que não vai acontecer. Porque... O lugar já está diferente aqui. É, não vai ser igual a do Leon, não. Nossa, velho. Agora é uma sala segura, quer ver? Nem um pouco. Puts, não acredito. Nossa, o negócio voltou a funcionar, mano. O desgraça, viu? Oxe. É um elevador, mas não está com energia agora. Tá. Não era exatamente isso que estava escrito, mas era... Alguma coisa assim, né? Ok, vamos continuar então, cara. Eu não sei onde a gente está, não. De verdade, eu não sei. Mas espero que eu não venha nenhum maldito liquor aqui. Porque se aparecer eu estou ferrado pra caribs. Pra caribs. Ok. Pega esse daqui. Abre o baúzinho. Pega as munições de fogo. Não, mano. Não vou fazer isso, não. Vou pegar isso aqui, ó. Não, não vou pegar também, não. Porque ocupa muito espaço. Eu vou pegar a munição, vai. Vou pegar a munição... De fogo. Mas não posso esquecer, cara, que eu não quero gastar isso, velho. Eu quero economizar o máximo possível. Já falei isso umas 400 vezes, né? Eu nunca... Eu nunca chego a economizar. Oh, meu Deus. Eu não sei. Eu não sei. Tá bom. Calma aí. Empurra pra cá agora. Ó. Ficou vermelho. Eu não sei por que que eu preciso dessa caixa, mas... Tá aí, né? Vamos lá. Se tá aí pra gente usar, então vamos levar ela. Deixa eu tirar ela daqui primeiro. Beleza, tiramos. Agora... Calma aí que esse zumbi deve tá vivo, né? Ou não. Tá, mais uma cartinha. Relatório de investigação sobre o gás. P-Epsilon. P-Epsilon. P-Ipsilon. Sei lá. Então, se vocês quiserem ler, já estão ligados já, né? No procedimento aqui do canal. Dá aquela pausada mais rota e... Lê aí, demorou? Então, beleza. O que a gente tem pra cá? Tem um bagulho pra salvar o jogo, que eu acho que eu vou salvar já também. Antes que eu... Acabe me ferrando, tá ligado? Ó, tem um elevadorzinho pra cá. O que mais? Aqui tem pra o quê? Aqui. Hum... Aqui que a gente tem que colocar a caixa, então. Tá. É... Deixa eu empurrar, então. Vem pra cá. Agora você vem pra cá. Tô com medo de essa caixa aqui não ficar certinho, tá ligado? E eu precisar voltar lá em cima, entrar na porta... Pra meio que refazer o processo. Mas não, acho que vai dar certo sim, ó. Ah, moleque, respeita o pai. O pai tá online. Vamos empurrar aqui. Ai, bosta. Calma aí. Aí, acho que agora vai. Falei que ia, mano. Beleza, mano. Já colocamos aqui. Vamos subir aqui agora. Vem pra cá. Será que vai ter... Será que vai ter... Ah, é uma porta pra cá, mano. Hum... Fechado, escrito... Na porta, sala de força. Tá, então eu praticamente empurrei esse negócio aqui à toa, né? Porque... Não vai dar pra gente usar agora. Mas o que importa é que a gente já empurrou, então... Já é meio caminho andado, né? Então deixa eu pegar aqui rapidinho, cara, o negócio pra salvar o jogo. Porque... Se eu morrer alguma hora aqui, eu vou voltar lá atrás. Vou ter que matar o bicho lá de novo. Então vamos pegar aqui o save rapidinho. E aí, agora a gente salva o jogo, mano. E bom, galera. É... Vai ser a rovete por aqui, tá? A gente continua aqui mesmo pro próximo episódio. Então se gostar, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ative o sininho pra quando eu postar mais vídeos vocês recebrem as notificações. E é isso, cara. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou aí. Fui! Tchau! Tchau! Obrigado.